Fala, galera! Aqui sou eu, né? Sou o Alex Anderson. Hoje eu trago com vocês a correção do PET 2 2021. História, semana 6 do quarto ano, né, gente? Mas antes de começar a correção, se inscreve aí no canal Quarto Ano. Estamos chegando juntos a 200 mil inscritos, né? Bora chegar lá, né? Só com a ajuda de vocês, né? Então pode se inscrever aí à vontade, que o botão não vai te morder. Deixa o super like no vídeo e compartilha o vídeo com todos os seus amigos, né? Bora lá, garantir que a ideia é uma história, semana 6, quarto ano. Vem comigo, né? Só aqui no canal Biomedicando, que você tem todas as correções, né? De todos os PETs até final do ano, né? Amorezinha, só aqui no canal, né? Então se inscreve aí no canal. Vem comigo, então, para garantir aquele 10. Semana 6, unidade temática Circulação de Pessoas, Produtos e Culturas. Tema, domesticação de plantas e animais, né? Apresentação, Revolução Neolítica, chamada de Revolução Agrícola. Foi a transição, em grande escala, de muitas culturas humanas, dos estilos de vida de caçador, coletor e nômade para um agrícola e o sedentário fixo, tornando possível uma população cada vez maior. Estas comunidades estabelecidas permitiram que os seres humanos observassem e experimentassem plantas para aprender como crescem e se desenvolvem. Este novo conhecimento levou à domesticação das plantas e, consequentemente, 1. Revolução Neolítica, chamada de Revolução Agrícola, foi a transição, em grande escala, de muitas culturas humanas, dos estilos de vida, de caçador, coletor e nômade para um agrícola e sedentário fixo, né? Tornando possível uma população cada vez maior. Estas comunidades estabelecidas permitiram o quê? Que os seres humanos observassem e experimentassem com plantas para aprender como cresce e se desenvolve. Este novo conhecimento levou à domesticação das plantas e animais, né? Esse texto está igualzinho lá no PET, só você dá uma lida no seu PET que você vai ver, que essa resposta já está lá no PET, bonitinha lá, né? No texto que vocês vão ler. 2. Após a domesticação das plantas, consequentemente, aconteceu a domesticação de animais. Ao domesticá-los, tiveram benefícios. Enumera a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, um cabra, dois vacas, três cães, quatro ovelhas e cinco porcos. Fornece leite, lã e carne. Só pode ser as ovelhas, né, gente? Já botou a lã aí e já matou a charada, a ovelha. Fornece leite, puxarada e carne e couro. Gente, isso pode ser a vaca, né? Mas quando bota ali couro, né? A gente já sabe que é a vaca. Então, 2. Vigia o assentamento, ajuda no pastoreiro e cuida dos rebanhos. Aí é o cãozão, né? Só pode ser cão, 3. Fertiliza o terreno, fornece carne, banha e consome os restos de comida dos grupos. Aí é o nosso famoso porquinho, né? Então, aí é cinco porcos. E a última vai ser a cabra, né? Que também fornece leite e carne. Puxa além pequenos feitos. Então, gabarito ficou 4, 2, 3, 5, 1. Dá um pause, dá um pause no vídeo aí. Bora dar uma moral para o professor Alex Anderson, né? Eu ajudo sempre vocês aí com pet e vocês agora vão me ajudar dando uma moral aí. Baixe esse aplicativo aqui e também use esse código aqui do professor, né? Eu e você vamos ganhar dinheiro com isso, gente. É de verdade, tá? Gente, olha como é de verdade, ó. Então, o saldo aqui na minha conta, né? Vou dar um salvo aí para o Yeren, Kennedy, Ulisses Júnior e Rian Gabriel, né? Então, também vocês vão ganhar salvo aí no canal, hein? Então é isso, gente. Bora voltar para a correção de pet. Três, observe-se dois períodos. O paleolítico, né? Grupos sociais nômades e o neolítico, grupos sociais sedentários. Aí está informações sobre o paleolítico, a duração, estilos de vida. E no sedentário é a mesma coisa. Dá uma lida aí. Quatro, escreva o que nos dias de hoje ainda temos em comum com os grupos de nossas origens. Se ainda temos algo que acontece hoje, que é a herança do período paleolítico, né? Nômade. E se ainda temos algo do período neolítico, sedentarismo, que também ainda acontece nos nossos tempos. Então, uma resposta do pessoal, né? Dei, claro, a minha resposta é para vocês, né? Temos em comum com os nômades o fato de pescarmos, né? Fazer pintura, ainda caçar, né? Que a gente caça para o esporte, etc., né? Já com os sedentários, o fato de morarmos em vilas e cidades, fazermos agricultura e domesticação de animais, etc., né? Então, está a resposta aí para vocês. Dentre as principais inovações técnicas vistas no período neolítico, temos produção de instrumentos de pedra polida, facas, machados e inchadas, né? Construção de casas para se abrigarem, madeira, pedra, barro, folhagem, etc. Objetos de cerâmica, né? Utensílios para cozinhar e armazenar alimentos. Desenvolvimento da tecelagem, né? Pelos e couro de animais e fibras vegetais. No final do período neolítico, por volta de 4 mil a.C., a metalurgia começa a se desenvolver com a produção de cobre, bronze e ferro, os quais irão lentamente substituir a pedra, a matéria-prima, mais importante da idade da pedra. O desenvolvimento da metalurgia possibilitou a criação de diversos instrumentos muito resistentes e das mais variadas formas. Arte no período neolítico. Com a criação de novas técnicas do polimento da pedra, muitos objetos artísticos de cerâmica e pele de animais começam a ser produzidos nesse período. Os povos não consideravam esses objetos obras de arte. eram produzidos para serem utilizados, seja para o transporte de comida, bebida ou vestimentos. Por outro lado, os objetos de arte produzidos pelos artistas, considerados seres iluminados, adquirem um caráter religioso, ou seja, sobrenatural e mágico. Por exemplo, os amuletos e símbolos religiosos criados nesse período, assim, muitos deles eram utilizados em rituais e cultos, os quais estavam envolvidos numa atmosfera de magia. Além disso, o homem do neolítico começa a construir abrigos e casas, sendo, portanto, considerados os primeiros arquitetos da humanidade. Cinco, de acordo com o texto acima, os artistas eram vistos de formas diferentes. Os objetos criados tinham funções bem específicas para a comunidade que se formava. Descreva abaixo o que o texto menciona sobre isso. Então, né, gente, os objetos de arte produzidos pelos artistas, considerados seres iluminados, como eu te pago de ler, adquirem um caráter religioso, ou seja, sobrenatural e mágico. Por exemplo, nos amuletos e símbolos religiosos criados nesse período. Então, tá aí, né? O PET já deu a resposta pra gente. Seis, preenche o quadro, principais inovações técnicas, né? Então, a gente tem que preencher aí, ó. Produção de instrumentos de pedra polida, facas, machadas e inchadas, como a gente viu, no PET. Construção de casas para se abrigarem, madeira, pedra, barra e folhagem. Objeto de cerâmica, utensílios para cozinhar e armazenar alimentos. Desenvolvimento da tecelagem, pelos e couro de animais e fibras vegetais. Domesticação de animais. Tem vacas, cães, pocos, muitos animais aí que sofram a domesticação, né? Então, tem várias opções para você botar ali, além da minha resposta, né? Então, é isso, gente. É um sinal de correção de PET 2, 2021. Quarto ano, semana 6, história, né? Garantir o seu 10ão aí em história, semana 6? Bora, quarto ano. Garantir 10 também em ciência, semana 6. Geografia, semana 6. Matemática, semana 6. Educação física, semana 6. Tá tudo aqui no playlist, ó. Só aqui no canal Biomedicão, você tem essa moleza, né? Sempre aqui o professor Alex salvando a pele de vocês, né? Bora, grande, aquele 10ão aí, né? Vai lá fazer sua correção e se inscreve no canal. Então, chegando a 200k, né? Vamos chegar rumo aos 200k. Bons estudos.